Bom dia, terceira série. Hoje vamos fazer nossa correção da tarefa, tá bom? Vocês tinham lá tarefa nas páginas 12, 13 e 14 do nosso Revisional 2. E agora nós vamos corrigir os exercícios da tarefa. Então, na página 12, o primeiro exercício que nós tínhamos de tarefa era o exercício 5, tá? Lá dizia que pro soro penetrar na veia do paciente, o nível dele deve ficar acima do nível da veia conforme a figura, né? Então, normalmente o soro fica pendurado lá no suportezinho mais alto. Considerando a gravidade igual a 10, a densidade do soro 1 grama por centímetro cúbico e a pressão exercida pela coluna de soro na veia do paciente igual a 9 vezes 10 ao cubo pascal, qual é a altura em que se encontra o nível do soro em relação ao braço do paciente? Então, ali nós estamos falando da pressão hidrostática exercida pelo soro, tá, gente? E ela é obtida fazendo massa específica do líquido vezes gravidade vezes altura, tá? Então, vocês têm lá que a pressão é 9 vezes 10 ao cubo. A densidade do soro é 1 grama por centímetro cúbico, mas nós precisamos transformar para quilograma por metro cúbico, então multiplica por mil, tá? A gravidade é 10 e a altura é o que nós queremos descobrir. Então, aqui, ó, gente, 10 ao cubo vezes 10 fica 10 à quarta, né? Então, 9 vezes 10 ao cubo divididos por 10 à quarta vai ser igual à altura. E aqui, gente, ó, repete o 9, repete o 10 e diminui os expoentes. 3 menos 4 menos 1. Então, nós descobrimos que a altura é igual a 0,9 metros, tudo bem? E vocês vão marcar X na letra E. Resolvemos, assim, o nosso primeiro exercício da tarefa. O próximo que vocês tinham como tarefa era o número 6, pessoal, tá? No exercício 6, vocês têm lá aqui uma representação de uma figura com duas caixas d'água abertas para o ar, interligadas por um cano com uma válvula de passagem. A caixa da esquerda estava cheia, ó, conforme vocês podem ver na figura, e a da direita vazia. Eu vou abrir essa válvula e esse líquido vai passar aqui para o outro lado, tá? No final do processo, eles estarão aqui em equilíbrio dos dois lados e nós temos que achar a alternativa correta. Então, a letra A diz que no final do processo, a pressão no fundo da caixa esquerda será menor que no início. E é verdadeira, porque eu tinha uma coluna de líquido maior. Como essa coluna de líquido diminuiu, a pressão no fundo do recipiente diminuiu. Então, a letra A já é a verdadeira, tá? Vocês marcam o X na letra A. O exercício 7 tem lá uma prensa hidráulica e vocês têm um carro de peso P do lado direito, do lado de vocês, da prensa hidráulica. As áreas são S1 e S2, sendo que a área S2 é quatro vezes maior do que a S1. Então, lembrem lá o que eu falei da relação das áreas para vocês, gente. A relação do quanto que aumenta a área é o quanto vai aumentar a força, tá? Ou diminuir, né? Se eu estiver analisando em relação ao lado da área menor. A força exercida sobre o fluido tem uma intensidade F1 e a força exercida pelo fluido lá no carro tem uma intensidade F2. Vocês querem descobrir qual que é a alternativa correta. Então, gente, como a diferença das áreas é igual a quatro, eu aplico uma força F1 e ela vai se multiplicar quatro vezes e reagir lá do outro lado. Então, a força 2 lá do outro lado é igual a quatro vezes a força 1 que eu apliquei, tá? E ela vai ter que ser igual ao peso do carro para conseguir erguer o carro. Então, vocês vão marcar X na letra B. A alternativa B diz que a força 2 é igual a 4F1, que é igual ao peso, tá? Agora, o nosso próximo exercício que nós tínhamos de tarefa era o exercício número 8. O exercício 8 diz que um braço mecânico de um trator é usado para fazer valetas e ele tem um sistema hidráulico que se compõe basicamente de dois cilindros conectados por uma mangueira resistente a altas pressões. Todos eles são preenchidos com óleo. No seno equilíbrio, P é a pressão no cilindro, a pressão no outro, que tem uma área dez vezes maior, vai ser quanto? Ó, gente, a prensa hidráulica é um princípio multiplicador de forças, mas a pressão é a mesma, tá? Lembra lá que quando eu faço um acréscimo de pressão, ele se distribui totalmente pelo fluido e ele é igual em todos os pontos, ele não aumenta a pressão, tá? Então, ali, a pressão é a mesma dos dois lados. A pressão vai continuar sendo P. Preciso marcar um X na alternativa C, tá? Agora, o exercício 9, o 10 e o 11 eram sobre o empuxo, que nós ainda não vimos, então vamos deixar para mais tarde. E para a nossa próxima aula. O próximo exercício da tarefa era o exercício 12, tá? Então, eles estão falando lá do submarino, tá? Que ficou, teve um, todo mundo acompanhou lá no ano de 2000, um submarino com 118 marinheiros russos, que ficaram, né? Eles ficaram presos dentro do submarino. E a 100 metros de profundidade lá, nas águas geladas do mar, Barons, não sei como é que fala, em russo. Então, considere que no submarino, a pressão do ar no interior é igual à pressão atmosférica, tá? E esse submarino tem uma escotilha de observação plana, transparente e circular, com diâmetro de 20 centímetros. Assumindo que a densidade da água é 1.000, a gravidade é 9,8, o π vale 13,14, que a pressão atmosférica é 1 vezes 10⁵, qual que é a profundidade mencionada no texto? Ah, não, desculpa. Qual que é na profundidade mencionada no texto a força resultante sobre a escotilha? Então, nós sabemos lá, gente, que a pressão hidrostática é igual a mi vezes G vezes H, tá? Por essa fórmula, nós podemos descobrir qual que é a pressão exercida pela água na escotilha. E depois, eu também sei que pressão é igual a força sobre a área. Aí, eu posso descobrir a força, que é o que nós queremos saber, tá? Então, vamos lá, pessoal, para o nosso exercício. A densidade da água, eles falaram que vale 1.000, tá? A gravidade da terra, nesse exercício, eles pediram para nós utilizarmos 9,8. E a altura, o submarino, está a 100 metros de profundidade. Então, o H é 100. Então, multiplicando aqui, nós ficamos com 980 vezes 10 ao cubo, tá? Essa é a pressão exercida pela água sobre a escotilha. Agora, nós vamos jogar lá na fórmula para descobrir a força. Então, a nossa pressão é 980 vezes 10 ao cubo. Então, a força nós queremos descobrir, e a área, gente, a escotilha é circular. Qual que é a área do círculo? Lembram lá de matemática? πr². Então, o nosso π vale 13,14. E o nosso raio, o diâmetro da escotilha é 20 centímetros. Então, o raio é 10 centímetros. E aqui, na nossa fórmula, eu não uso centímetro, eu uso metro. Então, multiplicando aqui, gente, 0,1 ao quadrado é 0,01. Aí, vezes 13,14 dá 0,00314. E vezes aqui o nosso valor de 980 mil, nós vamos ter uma força final de 30.800 N. Aí, lá, vocês não têm essa resposta. Vocês vão marcar lá 30,8 vezes 10 ao cubo. Então, marca X na alternativa E. A alternativa E é a correta aqui. Tudo bem? Agora, gente, o exercício 13 eu acabei marcando como tarefa, mas só depois que eu vi que ele fala a respeito de empuxo. Tá? E o empuxo a gente vai ver agora na nossa próxima aula. Então, eu primeiro vou explicar sobre o empuxo, depois eu realizo o exercício junto com os outros que faltaram sobre o empuxo, tá? Então, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.